A Câmara de Vereadores de Itajaí realizou uma reunião com empresários de terminais de uso privado no dia 28 de abril. O encontro foi promovido pela Comissão de Complexos Portuários, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. O objetivo foi debater a necessidade da dragagem para aumentar a profundidade do rio Itajaí Açú. Empresários e entidades patronais do setor reivindicam o investimento do governo estadual. Nós queremos tornar esse rio, de fato, navegável para navios maiores. Hoje tem limitação até 180 metros, com 7 metros e meio de calado. A nossa intenção é uma dragagem a montante até o último terminal, ou um pouco mais além, se possível, para que se viabilize uma profundidade de 10 metros, para permitir que navios de até 9,5 metros de calado possam atracar todos os terminais a montante, essa é a intenção. Aproximadamente entre 90 e 100 milhões de reais, que isso naturalmente tem um retorno muito rápido para o Estado. Portanto, uma despesa e investimento que o Estado fará, dragando essa área, além de beneficiar a questão de possíveis futuras enchentes, que o rio vai estar um pouco mais aprofundado, isso vai evitar a vazão d'água para as margens, também vai viabilizar economicamente os terminais a montante e, consequentemente, retorno econômico para o Estado. O presidente da Comissão do Poder Legislativo, vereador Beto Cunha, destacou a cooperação da Câmara com o pleito dos empresários de terminais de uso privado. Nós estamos agora, assim, intensamente ocupados nessa matéria, na questão da dragagem, na questão das manutenções. Por quê? Porque é um fator gerador de renda para o município. O maior número de embarcação subindo o rio Itajéçu vai fazer com que tenha um número maior de emprego, um número maior também da economia movimentando o rio Itajéçu. Nós queremos, sim, que aumente o número de navegação subindo o rio Itajéçu. Essa é uma grande preocupação e uma ocupação da nossa Comissão de Portos e Autarquia. O representante do governo estadual deve marcar uma reunião dos empresários com o governador para discutir a possibilidade de investimento na dragagem do rio Itajéçu. O governo do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, criou justamente essa Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia justamente para atender as demandas do setor logístico catarinense. Hoje existe uma demanda, um pleito que é da dragagem para viabilizar ainda mais os terminais para que possamos ter outras alternativas econômicas aqui na nossa região. O governo do estado vê com bons olhos. Agora vamos receber os projetos e vamos analisar com carinho. Tem a previsão de uma reunião com o governador? Isso, os terminais ficaram de nos apresentar todos os projetos para que nós possamos agendar essa reunião com o governador do estado, com o secretário da fazenda, demonstrando a viabilidade ou não desse projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto